Exatamente, uma visita ao município de Machadinho, visitando os amigos do partido, de outros partidos aliados, visitando também a Câmara de Vereadores, os vereadores, fomos ouvir os vereadores, agora visitamos a Prefeitura, visitamos o Gil e visitando vários comerciantes, representações de órgãos. Isso é muito importante, avaliando o nosso mandato, que já terminou, e também alguns compromissos de futuro. Nós também estamos lançando a nossa pré-candidatura, pré-candidatura ao Senado da República. É assim que deve ser efetivada lá para o dia 30 de julho deste ano, e posteriormente a Justiça Eleitoral, depois de apresentar a documentação, pode me aceitar, porque eu não tenho nenhum impedimento legal no momento, para ser lá na frente um candidato a Senado. Foi uma reunião, uma roda de conversa com os MDBistas históricos que a gente tem aqui, também com participação de vários partidos, outros, o Partido Verde, do Marinho, o PTB estava presente, o PDT presente. Foi um bate-papo legal, onde todos tiveram a oportunidade de falar, de dar testemunhos e de aconselhamento, como é que deve se comportar um candidato ou um político nos novos tempos do Brasil. O Brasil mudou e vai mudar muito mais, deve haver uma renovação grande dos postos federais, do Senado e da Câmara dos Deputados, e a população está agora mais cautelosa, mais criteriosa para votar. Então, é também uma política, uma campanha que entrará, que eu chamo assim, a política em tempos de indignação. A população está indignada com a classe política. Então, você tem que saber como conduzir e ouvir as pessoas para poder sair razoavelmente bem. Porque a população está muito descrente, as notícias são ruins, mas o Brasil há de melhorar. O Brasil é um país poderoso e nós temos que arrumar a nossa casa, nós mesmos que temos de nos agasalhar, nós mesmos que vamos nos virar para que o país melhore. E essa melhora vai se fazer através de mudanças, através de pessoas, através de comportamentos, através de atitudes novas de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores e o novo presidente. Falando sobre as alianças, como é que estão as alianças do PMDB com os demais partidos? Tem quantos partidos nessa aliança? O nosso partido está buscando, tem 35 partidos hoje no Brasil. Essas alianças, ninguém pode participar de uma eleição sozinho, hoje não existe isso. Então, o MDB deve fazer composição com três grupos de deputados estaduais, de partidos diferentes. No total, é de nove a dez partidos que a gente vai compor para fazer uma nominata de deputados estaduais e federais, que a gente possa eleger vários deputados novos para a Assembleia e federais também. Esse ataque faz parte da democracia, é livre a manifestação das pessoas. Logicamente, quem é adversário não elogia a gente, bate pesado mesmo, é como uma luta de UFC, para nocautear, né? Mas nós já estamos muito experientes, a gente já está muito tarimbado. Eu fui três vezes deputado federal, aprendi a respeitar as oposições, a respeitar as divergências, a contradição. E a crítica a gente recebe, às vezes, até com bons olhos. Que a crítica é um lado que você tem que prestar atenção, que justamente é aquilo que você não está praticando da rotina. Quando alguém lhe alerta para um ponto, se ela for boa, você absorve e conserta o seu erro. Isso é muito bom na democracia. Mas as críticas indevidas, essas notícias de rede social, que passa de mão em mão muito rápido, falseando verdade, isso aí é doído para a gente, a gente sente muito. Mas eu não costumo rebater. Eu costumo engolir o choro, engolir o sapo, e dar tempo ao tempo para que a verdade gradualmente apareça.